Voltando aqui, eu já tô puto com esse jogo e com esse negócio de gravação, porque não gravou a parte que eu gravei e perdi um tempão, bem que eu já fiz um save aqui. Tava lá no Hades, porra. Tô com paciência pra te escutar não, teu porra. Cala a boca! Oh, filha da mãe! Quero passar rápido lá pro Hades. Filha da mãe ordinário. Perdi uma gravação inteira. Eu tô de saco cheio! Vamos que eu quero voltar lá bem rápido. Pegar o arco. Tem que ser rápido nessa porra aqui. Olha o minho dessa porra aí. Preciso fazer um manicure. Só falando assim. Pagulho feio pra caralho! Não vou cair nessa porra aqui de novo não, é? Lá pra lá, seus porra. Seus merda. Só falando assim. Só fica aqui enchendo o saco, esses legionários do Olimo. Só vamos. Oh, filha da mãe corra, né? Vai pegar tua avó, né? Sai de mim! Fala pra merda, caralho. Não deu tempo pra dar um chute na cara desse infeliz aqui, ó. Vai pra puta que pariu, vocês. Ah, filho de rapariga. Sabe encher o saco? Vamos, 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 vamos. Pra cá, burro. Ah, porra da medusa? É. Abre um portão de uma canelada. Já deu o load, hein? Eita porra! O que que eu vou fazer com essa porra desse legionário? É, matar ela. Vem cá, sua. Tua chata. É, agora que vai morrer. E ela tá com censura. Ela tá toda cortada também. Vai todo mundo pra vala. E tem que parecer essas porra aqui, toda hora. Ela... Ela cai, cara. Vai morrer também, sua porra. Ah, ela tá dando merda! Vai, pavala. Abre logo essa porra dessa porra. De onde tu veio, filha da mãe? Abre essa porra de uma tonelada. Eita porra! Tá saindo da jaula o morto, porra! Tem baú aqui. Orbe vermelho. Isso aí que a gente gosta. Abre de uma porra logo, gente. Parece que tá sofrendo pra abrir a porra de um baú. Ou vão ter que subir ali. Tindê? Sim, eu vou te libertar, já, já. Eu vou te libertar do meu jeitinho, tá? Vou te libertar do meu jeitinho, tá? Vou pegar essa porra aqui. Ai, dá-se, já. Vai ter onde eu queria. Valeu, amiguinho. Só por enquanto ser útil pra mim, né? É, temos que adestrar ele. É, respeitar os leitos. Ele vai ser político. Eu, esse cachorrão. Mil graus. Filha da mãe. Vem cá que eu vou te pegar. O ato é meu. O ato é meu. Por favor, eu não posso morrer dessa porra. Eu falei que ia te soltar. Não quer dizer que tu vai estar vivo. Puta vida! E agora é pra desligar essa merda aí, meu. Tu não é mais útil pra mim. Pode morrer. Tchau, doguinho. Opa, essa porra aqui. Tem que guardar pra porra do malandro. Do Hades. Você não dá mãe porno? Ah, desgraça! Fica aí. Passa logo nessa porra. Ah, tem um baú aqui. Preciso dos orbes pra upar o... Paradinha do Hades. Todo mundo vai morrer. Mas aqui a gente morre caindo. Ah, tinha que vir aqui, né? Cacete nele! Aqui é que pega fogo. Ah, mas... Mas olha isso daqui, amigo. Pra que que ele tá com a boca aberta? Tá estranho isso daí, hein? Tô achando que ele tá esperando é alguma coisa aí, hein? Fica quento. Descrito. Tem um baú pra cá. Bem rapidinho. Sai daí, amigo. Tá preso aí? Fica roçando a porra da parede toda hora? Só vamos. Pô, fica preso na porra da parede. Juízes do inferno. Nossa. Juízes do inferno. Que ruim que essa praia deu. Tá muito bom. Quero matar logo essa esporrinha que tá caindo do céu. Filha da mãe, porra. Ainda não vai aparecer a porra do Minotauro, não. Cadê esse porra do Minotauro? Aparece logo. Primeira parte assim, é sempre chatinha. Porra, agora que eu lembrei, cara. Eu vou ter que sair lá no quinto do inferno pra comprar melancia. As minhas frutinhas tangerinas que eu só como fruta. Fico sentindo cheio de queimada. Será que é do PS3? Porra, eu tenho que trocar a pasta térmica dele. Aí. Vai estar na mão de Deus. Tô nem aí. Não posso gastar dinheiro. Tenho que guardar dinheiro. Tô trabalhando pra caralho. Agora tenho que arrumar dois empregos. Calma, porra, quer dizer, eu já tenho o primeiro. Agora vai ser o segundo. Desenhar flat. Só pra ir pra um caralho lá de São Paulo. É claro que eu tô puto. Tô puto que eu nem posso gastar dinheiro pra comprar minhas arco cruz. Vou lhe arrepentar a tua cara. Ainda mais com esse minotauro que eu vou tacar minha fúrgia nele. Vem que tu vai levar um oco. Não, não. Não vai ter outro minotauro aqui não. O caralho, porra. Ah não, filho de rapariga ordinário. Vai vir outra porra de minotauro aqui. Tá me deixando puto. Pô, filha da mãe. Vai fincar esse chifre na tua voz. Vem, vem. Que vai ser um oco delicioso. Caralho. Filha da mãe ordinário, cara. Vai pra puta que pariu. Que de rapariga. Só porque eu vou te falar aquela merda, tô repetindo. Vou escolher daquela porra ladrão aqui. Só pra ele destruir os jedis. Ah. A porra da medusa. Com o corno aqui. O corno manso. Oh, sai de mim medusa. E o corno manso aqui, ó. Chifrudo. É, mas o chifrudo vai levar um oco também. Vem cá, medusa. Vai bonitinha, mas... Vai morrer de qualquer gente. Morreu, morreu todo mundo agora nesse caralho. Agora, eu quero a porra do gordão lá. Abalei. A porra daquele gordão. Abalei o Hades. Vem lá matar ele. Agora, tem que escutar a porra dos juízes aqui. Estou de olho em você, hein, vagabundo. Porra. Cala a boca aí, juízes. Eu quero jogar essa porra. Não quero ouvir teu falatório de merda, não. Ah. Hoje, tô seco, tô grosso. Vai levar coisa de mim. Sem paciência pra aturar, não. Porra, mas essa parte aqui vai ser legal. Vem, corno. Vem, corninho. Você tinha que apanhar. É. Dá a corneada no teu amigo. Ih, tá igual o bicho piruleta pulando aí. Ficou doidinho. Mais um corno que vai ficar com o oco. Pô, não vi, porra. Ah, morreu, tá bom. É, vamos falar com a Pandora. Cadê a porra da Pandora? Aqui, ó. Pandora, não. É Pandora. Cara, na minha cabeça, eu pensei que eu tava falando da Kalilp. Tô maluco mesmo. É, as drogas. Pô, fiquei chapada até com essa porcaria que tão forte que é. Já, já, eu te pego, burro. Vai levar uma coça. Vai ficar sem mamilo, hein. E a demora? Aqui a gente não desce assim, não. A gente desce assim, ó. Ô, filha da puta. Morrer na cara do caralho. Ah, pro inferno! É que a gente desce. Não daquele jeito lá. É de quem anota. Reclamando do... Ghost of Sparta. Entra na porra do buraco. Cara, porra do Zor. O baú é meu. Tu quer me pegar também, porra, né? Quem que cê peituna? Caralho. E nem tá forte censura do japonês. Japonês nem deve ter se ligado. E o que, né? Vai explodir na cara do caralho. Vem cá, amiguinho. Ué, parei de invisível, cai. Muito bugado esse jogo. Tá bugado até pra mim. Portão do Hades. Ah é, tem que falar lá com o Hephaestus. O corno. O primeiro corno do Olimpo. Vem, todo mundo aí no olhinho. Pera corno. Não tem problema não. Pega fogo, ordinário. Pega fogo. Quero ver você queimando. Quero ver essa porra sofrer. Do que me encheu o saco. Ah, voltou. Me atrapalhou aqui. Vai pra puta que pariu. Porra. Ah. E uma montanha que nem sequer é inimigo. Deixar essas vagabundas aqui pra lá. E vamos... Fazer o que tem que fazer. Ah, alguém vai morrer. Alguém vai morrer agora. Quem vai ser a primeira? Ah. Ah. Nossa. Bando de porno. Filha da mãe. Perdeu tempo aqui com imbecilidade. Papaputa que pariu. Pega aqui, ó. Ah. Vamos lá, porra, meu. Vamos lá, porra, meu. Vamos lá, vamos lá, ataca essa porra no buraco. Bora fazer o churrasquinho. Já caiu carne ali. Isso aí é pra fazer o churrasquinho com a pele do Titã. Vamos fazer o churrasquinho com a pele do Cronos. Vamos abrir essa porra aqui. Só pra pegar a Orden nesse caralho. Sai da minha penha, hein. Bora lá. Ah, é. Tão perto do Hades. Não é pra usar a porra do Arco, não, meu filho. O Prato está mais drogado que eu. Vem cá, meu filho. Vai morrer primeiro. Vai morrer. Muito bom. Mais um duro que vai morrer. Não. Não é pra fazer isso, não. Tu vai levar na cara também. Quer ver, ó. Vai morrer. Quero ver a porra do legionário, não. Vai pra cá do caralho também. Vem cá. Vai levar na cara. Todo duro. Pra pra esse porra aí. Voando, voando. Vai cair da cara do caralho. Porra, já quer morrer, Krayt. Chegamos no primeiro corno. E aí, cornão. Bateu um pavo. E aí, cobrando. Eu vou te dizer. Eu peguei o prejuízo. Calma a minha, o que o meu Deus. Falou comigo? O escudo de Sparta? Ainda bem. As a você. Bem, bem, bem. Eu pensei que Zeus te abandone. Eu pensei que você iria escapar a esta caverna. Seus pode ter me preso aqui, mas você é a razão de que eu vivo em tormento Eu te fiz errado, Hephaestus. Eu procuro apenas um olímpiano Bem, por tanto que é tudo que eu moro, eu não me lembro Eu preciso fazer uma manicure Eu procuro a Flama de Olímpia. Você sabe disso? Por que propósito, Spartan? Por o propósito que eu escolhi. Agora me diga se você conhece o Flama Está seco, está grosso. Sintem de ser Todos os filhos de Olímpia sabem disso. Todos vêm para respeitar seu poder Não tem que falar com o propósito não. É meu propósito, burra Não tem que falar com o propósito, não é meu propósito, burra Não tem que falar com o Deus ou o homem não pode tocar sua flama letal Eu só preciso encontrar Se você puder encontrar sua caminho fora do Underworld Eu tenho certeza que você puder encontrar sua caminho para a Flama de Olímpia Você foi realmente ajudado, Hephaestus Ah não, é para lá Fazendo tudo errado, Crit É, podia subir ali Para dar uma conversinha com a Afrodite Que é a maior putaria É, vai ser porro Mais uma vez, hein, Hephaestus Pelo segundo Deus da Guerra Quero chegar no gordão, na porra do ar Vamos, Great Vou andar completamente aí Vou andar completamente aí Não, 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 não Não é para voltar não Pensei que era sozinho nessa parte Não, não, não Não é para usar o arco Que ele é da mãe Vai para lá, Cachorrada Já já eu vou fazer churrasquinho de cachorro Vocês vão ver Cachorrada maldita Vai encher o saco de outro Vem cá Vem cá Vem cá Bati na cara do caralho Orbezinho vermelho Para o meu propósito Para a arminha lá do Alys Que até esqueci a Forra do Norb Vocês não vão ser ativados agora não, né? Quero lutar com vocês não, seus malditos Salvamos Salvamos Salvamos, vamos, vamos Salvamos, vamos Finalmente Kratos? Como você me conhece? Você é o Esparta. Todos sabem quem você é. Todos os que você tem medo. Há razões para isso. Eu não tenho medo. É bom que você não tem medo, filho. O medo é um deslizamento. Eu não sou um filho, Kratos. Não importa o que você é. Do tamanho do meu cacete é que eu mostro aqui o tamanho do meu cacete. Kratos, por favor. Eu preciso que você me libera. A quest para a liberdade é também um velho. Eu não consigo te ajudar. É, finalmente. Consegui uma arma maneira. Essa porra que é a arma favorita do Deus da Guerra. É, eu não tenho o martelo do Bárbaro. Eu vou com isso, porra. Quem vai ser a porra do próximo que vai levar uma espadada no torno? Ah, estão aí. Eles estão bravos que eu matei os filhotes deles. Eu vou fazer o churrasco de cérebros. Bora lá. Ai, cara. A porcaria do garqueiro. Eu passei para te encarar, não. Vem cá. Eu estou maluco. Esse arceio está pelado. Pega fogo tudo. Quero botar fogo. Será que o cérebros vai queimar? Porque eu já é de fogo. Acontece fogo não. É só pegar fogo. Ah, vou usar a playa punível. Foda-se. Vem cá, vem cá. Já perdeu a primeira cabeça. Ah, tem uma cabecinha de rata. Esse cachorro. A segunda cabecinha. Do cérebros. É, na última eu tenho que usar a Blade of the Link. Agora já era. Morreu. Tchauzinho, Totó. Não dá para matar ele quem arrancar as cabeças. Esse cérebros é muito grande. Os cachorros do Agus. Segunda. Só falta mais um. Para matar esse porra aí. Oh, não vi. Vem cá, teu porra. Finalmente matei esse maldito. O Agus consegue falar que eu não está perto. Não lembro do Zeus fazendo isso. Ah, o Zeus faz sim. Ele fez isso em dó de Deus. Vem cá, cachorro. Bugha na parede. Eu quero chegar na porra do Agus. Palácio do Agus. O palácio do Gormen. O Gormen. O Gormen. Pegue-se em casa. Esta vez. Você não vai acreditar. Tenho certeza que a Persephone me trairia ele. Ah, todos os deuses fazem essa porra. Ninguém é perfeito. Nem os próprios deuses do Olimpo vão ser perfeitos. Só acontece. Só acontece. É. Filho da mãe porno de Arpia. Que empurrou a porra da pedra. Olha só o que eu faço aqui. Tamanho do cacete. Da doiga folia. Sabe a puta que pariu Arpia. Sai de perto de mim. Se tu quiser viver. Já tá me enchendo o saco até demais. Vai porra. Não quero te ver pintar nem de ouro. Sabe caralho. Filha da mãe. Ah, não vou me... Ah, vou matar esses porra assim. Ah, filha da mãe. Bando de cachorro. Vem cá. Que eu vou te deixar o ovo. Vem cá, senhor Dinani. Ele queria que fosse um soba, né? Como faz uma falta. Aquela arma do ar. E o rolamento dela é muito bom. Peraí. Não tem o que usar Persep. Nem os mortos descansam. Você vê todos os corpos, tipo os... Você vê todo o deus quando morre aqui no God of War ainda tem o corpo. Pra mostrar o Ares, a Persep. Eu não devia ter feito isso, hein? Mas esse jogo é uma porra, hein? Pode estar acorrentado, por quê? Nem vou zoar. É a alma dele acorrentada. Ah, droga essa porra aí que eu vou levar a pedra. Essa merda toda dura aí. Sai de mim, Medusa. Medusa não. Porra da arpia. Tô ficando drogada aqui. Já tô ficando nóia aqui. Ah, tô na casa do caralho, White. Tô ficando na porra da casa do caralho. Nessa lerdeza não, né, White. Vai de uma peixe-porra. Agora eu tenho que descer nesse caralho. Eu quero nem saber. Eu vou meter fogo nesses porra. Cara, não vejo essas porra sofrer. A mãozinha toda bugada que tá lavando. Agora já salvou uma parte. Bonito. Muito bonito. Agora é outra parte. Vai de uma vez, seu porra. Não aguenta empurrar uma coisinha, White. Tá, vamos lá. Oh, sobe na porra da escada, meu. Eu mandei tu pegar a porra do arpia. Mandei não, caralho. Agora a gente detona a percérfone. Pegar o baú, né? Só tem que ocupar a porra do Hades. E o rolamento. E o rolamento. Isso mesmo. Mais uma vez. Corrente bugada. Lá se foi, eu... Paradinha da Perception. Que coisa tá puto. Que ele já tá com raiva dos outros. Devia ter botado essa merda traduzida. Oh, todas as lembranças. Eles estão sobreviver, realmente. Aparece logo, teu porra. Tá com medo de mim? E a demora. Tô esperando que o Hades apareça. Pode vir, Hades, que eu tô preparado pra tu. A orca assassina aí. É hoje que tu não vai roubar minha alma não, hein? Sai fora. Sai de mim, te ordinário. Você não vai aguentar. Você não vai... Você não vai... Tancar a Blade of Olympia na casa do caralho. Já sei que estamos na porra do seu domínio, cara. É agora. Fala demais e agora vai perder a porra do mamilo. Vai ficar na merda pra não brincar com alguém. Tô acertando esse porra. Bicho tá puto. Fala demais e aí. Tchau, tchau. 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 Mais um roundzinho, aguentando, não perdeu muita carne ainda não. Que delícia, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.